Governo Federal abre novo crédito extraordinário de mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais para apoiar o Rio Grande do Sul. Presidente Lula anuncia hoje obras de drenagem e prevenção de desastres em Araraquara, São Paulo. Ainda no interior do estado, Lula inaugura a fábrica de etanol menos poluente e mais eficaz. E começa hoje o pagamento da segunda parcela do 13º salário do INSS. Contribuintes gaúchos têm prioridade. Sexta-feira, 24 de maio, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais. O presidente Lula visita hoje o estado de São Paulo. O repórter Pablo Mundim está lá na cidade de Araraquara. Tem mais informações para a gente. Pablo, bom dia para você. Bom dia, Vanessa. Bom dia a você que nos assiste. Essa é a segunda visita do presidente Lula a Araraquara desde que assumiu o terceiro mandato. Lula veio à cidade em janeiro de 2023 visitar as famílias atingidas pelas enchentes que causaram mortes e destruição. Aliás, foi daqui de Araraquara que o presidente recebeu a notícia do ato de terrorismo e vandalismo de 8 de janeiro que provocou a depredação das sedes dos três poderes em Brasília. Hoje, a visita do presidente aqui é para assinar a ordem de serviço de macro-drenagem da via expressa e reurbanização da orla ferroviária. Nesta região, há uma via expressa, principal corredor de trânsito da cidade e que sempre alaga e por um motivo. A via foi construída na década de 1990 em cima de um córrego, um transtorno para a população quando chove. Veja na reportagem. Em Araraquara, no interior de São Paulo, o governo dá início à primeira etapa de uma obra de R$ 143 milhões para a recuperação dos canais da via expressa do município e, dessa forma, resolver o problema histórico de alagamentos no local para os próximos 50 anos. Os recursos estão dentro do novo PAC, no eixo Cidades Sustentáveis e Resilientes, um dos que mais tem impacto no dia a dia da população. Afinal, é com ele que as cidades vão ver resultados concretos em problemas como os das enchentes. Até agora, através do PAC Seleções, 91 municípios que enviaram seus projetos foram contemplados como obras de contenção de encostas para a prevenção de desastres naturais. Só para a contenção de encostas serão investidos R$ 1,7 bilhão. Essa é uma ação direta na prevenção daquilo que nós, brasileiros, infelizmente assistimos com uma frequência e uma intensidade cada vez maior nos últimos anos. Famílias perdendo suas casas, seus bens e até mesmo as suas vidas. Os investimentos do PAC têm compromisso com a transição ecológica, com o crescimento do país e com a geração de empregos de forma sustentável. E o projeto de macro-drenagem em Araraquara vai trazer benefícios como esse para a população, que vão muito além de evitar riscos com as enchentes. As chuvas, geralmente chuvas críticas, elas têm um pico muito acentuado, elas vêm de uma vez, despejam aquele volume estrondoso de água e você, às vezes, não tem tempo para sair de onde está e conseguir ir para um lugar seguro. Então, inicialmente, essa mitigação desses riscos eu acho que é o maior dos benefícios para a população. Mas até pelos programas que a gente tem seguido e pelas boas práticas de gerenciamento de macro-drenagem, o Ministério das Cidades e o Governo Federal preconiza que a gente faça, junto com essas obras estruturantes de melhorias de canais, parques lineares urbanos. Então, a gente tem, dentro desse mesmo projeto grande, são quatro parques lineares urbanos com lagos paisagísticos, equipamentos de lazer, esporte, educação ambiental também, que é fundamental. Nessa primeira parte do projeto, as obras serão subterrâneas e foram planejadas de forma a não interferir tanto na rotina da cidade. Em etapas posteriores, as obras de paisagismo beneficiam diretamente à população, proporcionando opções de lazer. Para isso, inclusive, o Ministério dos Transportes cedeu uma área não operacional de ferrovias, que pertencia à União. Em 2021, o nosso Congresso aprovou o marco legal das ferrovias, que estabelece regras específicas que permitam a devolução de ferrovias. E, por outro lado, são obras públicas, de interesse público, que passam desde urbanização, áreas para turismo. E, no caso, é importante aqui ressaltar que são obras para que se enquadram aí dentro desse contexto de eventos climáticos no exterior. Já no sábado pela manhã, Lula inaugura dois novos trechos da rodovia Presidente Dutra em Guarulhos, também aqui em São Paulo. A rodovia é um importante acesso de escoamento e transporte de mercadorias do país, onde passam todos os dias cerca de 350 mil veículos. Este evento em Guarulhos está previsto para começar às 10 horas da manhã. Além de Lula, devem participar do evento os ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o vice-presidente-geral do Alckmin, da Casa Civil Rui Costa, dos transportes Renan Filho, das cidades Jader Filho, da Fazenda Fernando Haddad, do Trabalho e Emprego Luiz Marinho e do empreendedorismo Márcio França. E, claro, o Canal Gov também vai transmitir tudo ao vivo. Foi nisso. Ok, Pablo. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você aí, viu? E o presidente do Benin, país africano com cerca de 13 milhões de habitantes, fez uma visita de Estado ao Brasil. Ele e o presidente Lula tiveram reunião bilateral e assinaram acordos entre os dois países. Brasil e Benin têm um forte passado em comum. Foi de lá que muitos africanos escravizados foram forçados a embarcar para o Brasil. O passado é uma ferida ainda aberta na história dos dois países. Mas a conversa entre o presidente Lula e o presidente do Benin, Patrice Talon, trouxe um olhar para um futuro de cooperação. O Brasil tem muito a aprender e a contribuir nos debates sobre memória, restituição, reparação e reconstrução. O presidente do Benin está em visita oficial ao Brasil até o dia 25 de maio. A visita presidencial ocorre poucos meses depois da reabertura da Embaixada do Benin em Brasília, em fevereiro deste ano. O Benin é um país um pouco menor que o Ceará, mas com profundas raízes culturais e históricas com o Brasil. É de lá que vem parte da origem do povo brasileiro. Tanto que o Benin é cheio de Silvas, de Sousas, de Carvalhos e agora os brasileiros também vão poder pedir cidadania beninense. Uma lei será votada em alguns dias, daqui a alguns dias, no Benin, para conceder a todos os afrodescendentes que assim o desejam a nacionalidade beninense. Portanto, de agora em diante, senhor presidente, o senhor será beninense também. Em 2006, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi o primeiro presidente brasileiro a visitar o Benin. Desde o início do seu terceiro mandato, Lula busca estreitar as relações com os países africanos. E agora, à frente do G20, o Brasil une os países do sul global em torno da aliança pelo combate à fome e da reforma da governança. Se os 3 mil do planeta pagassem 2% de importos sobre o rendimento das suas fortunas, poderíamos gerar recursos suficientes para alimentar os 340 milhões de pessoas que, segundo a FAO, enfrentam insegurança alimentar severa na África. Muitos países em desenvolvimento já formularam políticas eficazes para erradicar a fome e a pobreza. Nosso objetivo no G20 é mobilizar recursos para ampliá-las e adaptá-las a outras realidades. Durante a visita, Brasil e Benin também intensificaram a parceria, expandindo a cooperação no setor agrícola. Também foi anunciada a criação de um núcleo brasileiro de cooperação para todo o continente em Addis Abeba, onde estarão presentes agências como a Agência Brasileira de Cooperação, ABC, a Embrapa e a Fiocruz. A convite da União Africana, o Brasil vai sediar uma grande conferência sobre a diáspora no mês de agosto, em Salvador. Os presidentes também assinaram um memorando que vai incentivar o chamado turismo de memória entre os dois países. E agora pela manhã, o presidente Lula lamentou a morte de Michel Nisenbaum, brasileiro que era mantido refém pelo Hamas. Pelas redes sociais, Lula disse que recebeu a notícia com imensa tristeza e prestou solidariedade aos familiares e amigos de Michel. O presidente disse ainda que continuará lutando para que todos os reféns sejam libertados e trabalhando pelo cessar fogo e pela paz para os povos de Israel e da Palestina. E atenção, concurseiros, o concurso público nacional unificado já tem uma nova data, será no dia 18 de agosto. E a repórter Márcia Fernandes, ela traz alguns detalhes sobre esse próximo concurso, o Enem dos concursos. É com você, Marcinha. Bom dia. Oi, Vanessa. Bom dia para você e bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, a nova data do concurso público unificado é no dia 18 de agosto. Essa data foi definida pelo Ministério da Gestão. O concurso, ele seria aplicado ali no início de maio, mas teve que ser desmarcado, adiado por causa das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. Segundo o Ministério da Gestão, a nova data foi escolhida por não ter tanta incidência de eventos climáticos nessa época. Além disso, não tem outros grandes concursos marcados para uma data próxima. E, além disso, também há um tempo hábil maior para que o Rio Grande do Sul se reorganize para aplicar as provas, para que as pessoas consigam ir até os locais de prova. Mas, olha, os candidatos, eles têm que ficar atentos, eles têm que acessar novamente os cartões de prova para confirmar se a prova vai ser aplicada onde seria aplicada antes ou se foi determinado um novo local. O cronograma completo, com as datas de recursos ou de outros dados, ainda vai ser divulgado pelo Governo Federal, pelo Ministério da Gestão. E o Governo Federal, destacou que a segurança de todo o processo está mantida. Vamos ver. A logística da prova vai ser a mesma do que estava previsto para 5 de maio. Nós fizemos uma verificação de todos os malotes e pudemos nos certificar de que não houve qualquer violação das provas em nenhum envelope. Então, esses malotes agora estão guardados num local seguro, todos reunidos, esperando a nova data de aplicação para poderem ser distribuídos e as provas poderiam acontecer. Olha, e ainda sobre educação, o Ministério da Educação, o INEP, divulgou as novas datas do Enem deste ano. Esta que é a principal porta de entrada para o ensino superior aqui no Brasil. As inscrições começam no dia 27 de maio e seguem até o dia 7 de junho. A taxa de inscrição continua a mesma, R$ 85. E uma novidade do Enem neste ano em relação aos transgêneros, transexuais, travestis, é que essas pessoas vão ter o nome social garantido e não precisam enviar documentação para que sejam tratadas pelo seu nome social, mas precisam que elas façam uma atualização dos dados dentro da Receita Federal. Então, primeiramente, elas vão lá, atualizam os dados com a Receita Federal e isso automaticamente vai para o sistema do INEP e a pessoa vai ser tratada pelo nome social, mas para isso precisa procurar a Receita Federal antes de efetuar a inscrição. E as provas vão ser aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. Voltamos com você, Vanessa. Ok, Marcinho, obrigada. Bom dia, bom trabalho para você. Márcia Fernandes, daqui de Brasília, trazendo as informações sobre o Enem e sobre o Enem dos concursos. E por falar em educação, o ministro Camilo Santana continua viajando o país para lançar o Pé-de-meia destinado a estudantes de baixa renda. Desta vez foi em Roraima. Lá, o programa vai beneficiar 8 mil estudantes com um investimento estimado em 23 milhões de reais. O Pé-de-meia funciona como uma poupança para estudantes de baixa renda matriculados no ensino médio público. O programa prevê o pagamento de incentivo mensal de 200 reais para o estudante usar como quiser. E mais mil reais por ano, que pode ser sacado apenas ao final do ensino médio. Somando tudo, os valores chegam a 9 mil e 200 reais por aluno. Para receber o benefício, não precisa fazer qualquer cadastro. Basta ter CPF e estar matriculado no ensino público. É preciso também ter entre 14 e 24 anos e ser integrante de famílias que recebem o Bolsa Família. O aluno precisa ainda ter frequência mínima de 80% das horas letivas. O Pé-de-meia deve beneficiar neste ano em todo o Brasil cerca de 2 milhões e meio de estudantes. O investimento do MEC previsto para 2024 será de 7 bilhões e 100 milhões de reais. Ao fazer o lançamento do programa Pé-de-meia em Roraima, o ministro da Educação defendeu a importância dos investimentos no setor. Eu sempre digo que educação é o futuro de qualquer país. Se a gente for olhar a história de qualquer país do mundo, um país que é desenvolvido, um país que cresce, que gera oportunidades, você pode olhar que investiu fortemente na educação do seu povo. É fundamental para qualquer país do mundo. Portanto, a educação precisa sair daquele discurso da retórica, a educação é importante e vir para a prática. E a educação para vir para a prática precisa de investimento, precisa de parceria, precisa ser olhado acima de qualquer questão política ou partidária, independente de quem seja o governador, o presidente, o deputado, o prefeito, porque nós estamos falando do futuro da vida de crianças e jovens desse país. A seguir, começa hoje o pagamento da segunda parcela do 13º salário do INSS. Contribuintes gaúchos têm prioridade. E o programa Desenrola Brasil ajudou mais de 15 milhões de brasileiros a quitar as dívidas. A gente volta já já. Estamos de volta e o INSS começa a pagar a partir de hoje a segunda parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas de todo o país. Devido à tragédia climática no Rio Grande do Sul, os pagamentos dos segurados gaúchos vão ser todos realizados no dia de hoje, no primeiro dia do calendário. Já para os outros segurados, os depósitos vão ser feitos até o dia 7 de junho. Recebem primeiros que têm benefício com dígito de final 1 e que ganham até um salário mínimo. E o Desenrola Brasil, programa criado pelo governo federal para ajudar os brasileiros a quitar as suas dívidas, ficar com o nome limpo, terminou na última segunda-feira. Para fazer um balanço dessa iniciativa inédita no Brasil, vamos conversar agora com Kenio França, ele que é diretor de programa da Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda. Bom dia, diretor. Obrigada pela participação aqui no nosso Brasil em Dia. Bom dia. Bom dia a todos. Diretor, o Desenrola terminou na segunda-feira, ajudou quase 15 milhões de brasileiros a quitar as dívidas, reduziu, mais de 15, reduziu a inadimplência das famílias de baixa renda. Eu queria saber do senhor, assim, um balanço. Alcançou as expectativas? Alcançou os resultados esperados pelo governo federal? Sim. Alguns números, como você falou, são números muito expressivos que nos deixam a convicção de que atendeu os objetivos do programa. Permitiu que mais de 15 milhões de pessoas pudessem regularizar suas dívidas. A gente está falando de mais de 53 bilhões de dívidas que foram regularizadas nesse espaço de menos de um ano. Isso envolveu a participação de mais de 600 credores, milhões de brasileiros. Isso de uma forma integrada, isso de uma forma segura para toda a população. Por meio de regulação, por meio da alocação eficiente de recursos públicos, para a gente ter uma ideia, cada real investido pelo governo no programa retornou em 25, permitiu 25 reais de regularização. Então, todos esses números expressivos nos deixam a convicção de que o programa atendeu, sim, os objetivos esperados e, por isso, ele foi concluído no último dia 20 com essa satisfação por ter beneficiado milhões de brasileiros. Diretor, é óbvio que, além de melhorar a vida dos brasileiros, também teve aí um resultado, um efeito positivo na economia. Sim, sim. O Desenrola, além desses resultados diretos, ele trouxe para a pauta da sociedade, a gente ficou aqui há mais de um ano falando da importância da regularização das dívidas, do acesso ao crédito de forma responsável, a educação financeira, a melhor gestão dos recursos nas suas finanças pessoais. Então, tudo isso permite que outros resultados, além desses, fossem percebidos. Então, os credores, os virores de crédito perceberam que, para além dos recursos do Desenrola, para além das pessoas atendidas pelo Desenrola, muitas outras buscaram colocar, rever as suas formas de consumo e rever as suas dívidas. Então, são mais pessoas tendo acesso ao crédito, mais pessoas fazendo uma melhor gestão dos seus recursos. Então, a gente imagina que são mais credores, são recursos que retornam para os credores, para que eles possam fazer novos investimentos. Então, a gente imagina que, para além desses números, houve repercussões positivas para toda a economia. Agora, o programa, assim como várias outras ações do governo federal, veio sofrendo com as fake news. Algumas pessoas tinham medo, por exemplo, de perder benefícios sociais, caso entrasse, caso buscassem o Desenrola. Foi um trabalho árduo do governo. O senhor acredita que teve algum prejuízo nesse sentido? Ou as ações foram efetivas de combate a essas fake news? Olha, é difícil a gente estimar se houve um prejuízo. A gente lamenta realmente, mas é um desafio desses novos tempos, um desafio de que as pessoas têm acesso a vários tipos de informação por diferentes canais. Muitas vezes, uma informação que não é bem apurada, equivocada, ou até maliciosa, realmente, com o intuito de levar esse cidadão para outros caminhos. Então, isso exigiu, sim, do governo, desde o início, um expressivo esforço de comunicação, um cuidado em sempre divulgar o site oficial, em maneiras de tentar levar não só conhecimento, mas segurança para a população, para que pudesse ter a segurança de participar desse programa e combate as fake news como essa, a fake news que perderia benefício social, que o nome ficaria sujo, que impediria de outras negociações, o que foge totalmente o escopo do programa e é totalmente contrário a tudo aquilo que defendemos. Então, sim, foi necessário um esforço enorme do governo de comunicação e essa parceria, parceria como essa prestação de serviço que vocês fazem de levar a informação correta, segura, para a população poder participar dos programas. É um desafio dos tempos atuais, vai exigir sempre do governo uma informação precisa, correta e a gente recomenda que a população sempre busque ambientes confiáveis para obter a informação e os canais oficiais de governo para ter acesso aos benefícios. É isso, eu entrevistei Kenio França, ele que é diretor de programa da Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda. Muito obrigada pelos esclarecimentos, parabéns aí pelo Desenrola, pelos resultados do Desenrola e eu aguardo o senhor numa próxima oportunidade. Muito obrigado, bom dia a todos, estaremos à disposição. Bom dia. E olha, infelizmente voltou a cair a chuva no Rio Grande do Sul, o governo federal teve que agir rapidamente para resgatar pessoas de locais vulneráveis com o avanço das águas. Vamos ao vivo a Porto Alegre e conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda, que está lá, tem as informações para a gente. Oi, Luciana, como está a situação por aí? Oi, Vanessa, olha só, ontem os gaúchos voltaram a viver momentos de tensão e desespero. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Canal Gov. Choveu o dia todo, sem trégua, desde a madrugada. Bairros inteiros foram alagados, ruas foram alagadas e locais que não haviam sofrido com as enchentes sofreram ontem. O governo federal agiu rapidamente para auxiliar na remoção dessas pessoas que ficaram ilhadas nessa quinta-feira. E olha só, ontem, enquanto a gente fazia uma entrada ao vivo aqui no jornal para trazer as notícias para vocês, nós vimos duas ruas alagar rapidamente, assim, em 40 minutos. É exatamente aqui onde nós estamos, dá para vocês verem aí ao fundo, sobrou muito lixo e muita lama. E olha, tudo muito rápido, porque os bueiros soltavam água, voltava água pelos bueiros ontem como chafarizes. Desde o início dessa tragédia climática aqui no estado, mais de 82.600 pessoas já foram resgatadas e 12.400 animais. Os feridos têm recebido todo o suporte pela Força Nacional do SUS, que já fez mais de 5 mil atendimentos no estado. As equipes móveis, também do governo federal, já atenderam mais de 1.400 pessoas e realizaram 58 remoções aéreas. E agora, mais uma preocupação para o povo gaúcho, que teve contato com as enchentes, que são as doenças que costumam aparecer. Com essa lama toda, que fica nas ruas, na hora da limpeza das casas, um risco invisível é a leptospirose. 4 pessoas já morreram com a doença no estado, 48 estão em tratamento e 517 casos estão em investigação. A gente preparou uma reportagem para falar sobre os cuidados para prevenir essa doença, que tem tratamento pelo SUS, o Sistema Único de Saúde e Cura. Vamos ver. A segunda vítima da leptospirose foi um homem de 33 anos, morador de Venâncio Aires, município do Vale do Rio Pardo, que morreu na sexta-feira passada. A primeira vítima também morreu no mesmo dia. O homem tinha 67 anos e morava na cidade de Travesseiros, no Vale do Taquari. A confirmação da causa das mortes veio após exames no Laboratório Central do Rio Grande do Sul. Com as enchentes, o esgoto se mistura a água e a contaminação pela bactéria, que causa a leptospirose, fica mais fácil. A doença é transmitida a partir da exposição direta ou indireta à urina de animais infectados, principalmente os ratos. Ela entra no corpo por meio de lesões na pele ou contato prolongado com a água e a lama de inundações. Mas o mais importante é que a leptospirose tem tratamento e cura. Para aquelas pessoas que desenvolverem aqueles sinais e sintomas, procurar uma unidade de saúde, evitar a automedicação. Mas é uma doença que tem tratamento. Então, sim, procurar o serviço de saúde o mais rápido possível e seguir as recomendações médicas à recomendação das equipes de saúde. Alguns cuidados são essenciais para se prevenir da leptospirose, como usar botas, luvas e máscara ao fazer a limpeza dos locais atingidos pós-enchente. E se for preciso entrar na água, usar equipamentos de proteção para tentar minimizar o contato. E ao sentir qualquer sintoma, a indicação é procurar atendimento de saúde. No Rio Grande do Sul, há postos em funcionamento e também equipes disponíveis nos abrigos. Os sintomas da leptospirose são fáceis de identificar. Na fase inicial, os pacientes podem sentir febre igual ou maior que 38 graus, dor na região lombar ou na panturrilha, dor de cabeça e conjuntivite. Já os sinais de alerta para casos mais graves da doença são tosse, hemorragias ou insuficiência renal. Bom, e como vocês podem ver nas imagens, voltou a chover agora aqui. A chuva está engrossando bem. Era uma garoinha até então, mas está engrossando bem. Ontem à noite, o governo federal anunciou mais 1,8 bilhão de reais para o Rio Grande do Sul. A medida foi publicada numa edição extra do Diário Oficial da União. Esse novo crédito extraordinário de 1,8 bilhão de reais é para ações de apoio à reconstrução do Estado. Com esse acréscimo, o governo federal já soma 62,5 bilhões em investimentos aqui na reconstrução do Rio Grande do Sul. A medida contempla despesas em obras e serviços para a retomada de atividades nas universidades e institutos federais. O fortalecimento da assistência jurídica integral e gratuita, suporte aos serviços de emergência e conectividade, ações de fiscalização e emergência ambiental, ações da defesa civil, entre outras, claro. O valor de 1,8 bilhão está destinado aos Ministérios da Educação, Justiça e Segurança Pública, Comunicação, Meio Ambiente, Integração e Desenvolvimento Regional, Direitos Humanos e da Cidadania, além da Defensoria Pública da União e da transferência ao Fundo de Participação dos Municípios, sob supervisão do Ministério da Fazenda. Eu volto com você, Vanessa. Obrigada, Luciana, pelas informações, bom trabalho, cuidado aí com essa chuva, hein? E uma aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira decolou de Brasília nessa quarta-feira com 20 toneladas de calçados com destino a Canoas, no Rio Grande do Sul. A FAB, por meio da coordenação do Comando de Operações Aeroespaciais, atua desde terça-feira na Operação Taquari 2, resgatando pessoas e transportando ajuda humanitária em apoio aos atingidos pelas enchentes no Estado gaúcho. E a internet 5G está sendo ampliada e poderá chegar a mais 236 municípios. De São Paulo, o repórter Dimas Soldi tem as informações. Bom dia, Dimas. Oi, Vanessa. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, o 5G permite uma conexão de internet muito mais rápida e eficiente. Aqui, a capital paulista foi uma das primeiras cidades do país a receber essa tecnologia que chega agora a muitos outros municípios. A partir da próxima segunda-feira, as operadoras de telecomunicações vão poder solicitar à Anatel a ativação desse sistema em mais 236 municípios. Assim, todos os municípios da Paraíba, Rondônia e Tocantins vão ser contemplados. Claro que a ativação desse sistema vai depender do planejamento ainda de cada operadora. Brasília foi a primeira cidade do país a receber o 5G em 2022. Depois, esse sistema começou a ser expandido para todas as outras capitais do país. Com essa nova expansão, no total, 4.134 municípios do país já podem ter acesso a essa tecnologia. O que representa 189 milhões de brasileiros ou 88% da população. Agora, no total, todos os municípios de 15 estados já serão contemplados. O cronograma de expansão dessa tecnologia para todos os mais de 5 mil municípios do país vai até 2030. Vanessa. Ok, Dimas. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você aí em São Paulo. E olha, uma das cidades que vai receber essa internet 5G é Talismã, ao sul de Tocantins. Uma curiosidade é que esse município foi criado a partir de uma doação de terra de um fazendeiro para uma pequena escola rural. Olha só que interessante. Então, vamos ver algumas informações, algumas ações do governo federal por lá. Os dados são da plataforma Comunica.br. Você vê aqui na tela, Talismã, Tocantins. Tem uma população de pouco mais de 2.400 habitantes. Essa cidade, ela possui um PIB per capita alto de quase 52 mil reais por habitante. Isso são informações do censo do IBGE. Vamos ver mais algumas coisas aqui. Na agricultura, apoio ao agronegócio. Em Talismã, o governo injetou mais de 28 milhões de reais na produção agrícola de larga escala, com 30 contratos de empréstimo para financiar a lavoura. Já na educação, as crianças da cidade passam mais tempo na escola, já que o município aderiu ainda em 2023 ao programa Escola em Tempo Integral. A jornada dos alunos é de 35 horas a aula semanais. E outro dado interessante é que Talismã é uma das cidades que está inscrita no novo PAC como sustentável e resiliente. Ou seja, ela promove o uso de métodos de energia renovável e tecnologias digitais nas atividades de produção. E você sabe que basta acessar gov.br barra comunica.br para conhecer mais sobre o seu município ou alguma outra cidade ou região do país. Veja a seguir, café em alta no exterior e aqui no Brasil, produtores devem colher mais de 58 milhões de sacas do produto. E o Ministério da Saúde lança a Política Nacional de Cuidados Paliativos no SUS. A gente volta em instantes. Estamos de volta e vamos falar de cuidados paliativos. Com mais de 675 mil pessoas que sofrem de doenças crônicas graves e que necessitam desse tipo de atenção, o Brasil ganhou um plano que institui no Sistema Único de Saúde o acesso a especialistas. Os profissionais de saúde vão receber treinamento e os pacientes terão leitos especiais e atendimento mais humanizado. A política de cuidados paliativos, ela diz respeito não só a essa questão de terminalidade, mas também a pessoas que enfrentam sofrimentos por doenças crônicas graves, que tem a ver com um conjunto amplo de problemas de saúde que exigem esses cuidados que são os cuidados da humanização, de garantir a melhor qualidade de vida. E para explicar para a gente mais sobre essa iniciativa que garante qualidade de vida para quem enfrenta doenças graves, crônicas ou em finitude que já estejam ali perto do óbito, a gente conversa agora com o secretário de atenção especializado à saúde, Adriano Massuda. Bom dia, secretário. Um prazer recebê-lo aqui no Brasil em Dia. Bom dia, é um prazer enorme estar aqui com vocês, falar um pouco dessa política tão importante e tão especial que a gente publicou ontem junto com a ministra Anísia. Secretário, antes da gente entrar no detalhe da política, eu queria que o senhor explicasse para os telespectadores o que são esses cuidados paliativos e por que é tão importante o SUS oferecer esse tipo de serviço? Bom, primeiro dizer que o SUS oferece esse tipo de serviço porque o SUS tem em seus princípios a universalidade, atender a todos, mas também a integralidade, atender ao conjunto das necessidades de saúde da população e aí considerando desde o planejamento familiar, todos os ciclos de vida e incluindo, então, cuidados com a situação, situações que envolvem doenças graves, crônicas, como você bem colocou, ou infinitude da vida, né? Então, concentrando no alívio da dor, dos sintomas, apoio emocional e também considerando a perspectiva espiritual. Então, é uma política bastante ampla que busca dar mais conforto, dignidade para as pessoas, mas também para as famílias e para os cuidadores. Então, ela envolve um conceito que foi, é uma política que foi construída, liderada pelo Ministério da Saúde, obviamente, na gestão da Ministra Anísia, mas construída de maneira muito colaborativa com representações da sociedade civil, observando experiências muito importantes que existem em diferentes estabelecimentos no Brasil que já trabalham com cuidados paliativos, serviços de câncer, por exemplo, que tem serviços especializados nessa área e outros hospitais também que atendem. Então, foi uma política que partiu de uma forte construção coletiva, observando experiências já existentes, mas buscando, a partir dessas experiências, expandir isso nacionalmente. E, para isso, a gente precisa de política pública. E, para isso, o SUS precisa ter uma organização, que eu posso falar com mais detalhes agora, para fazer com que isso se expanda no país todo. Pois é, essa nova política, ela inclui, por exemplo, a criação de 1.300 equipes em todo o território nacional. Explica para a gente como vão ser compostas essas equipes, qual o trabalho que vai ser desenvolvido, qual a meta do governo a ser alcançada, secretário? Então, primeiro, considerar que a gente precisa trabalhar com diferentes grupos populacionais que precisam de cuidados paliativos. Como você colocou bem, a estimativa da Organização Mundial de Saúde é de 625 mil pessoas no Brasil precisam de cuidados paliativos, dessas, pouco mais de 333 mil crianças e, a maioria, 591 mil, pouco mais adultos. Então, para isso, a gente, vendo o desenho da política, foram construídas três tipos de equipes. equipes matriciais de cuidado paliativo, esses são cuidados que precisam ter uma equipe multiprofissional. Então, o desenho elaborado pelo Ministério da Saúde contempla um financiamento de 65 mil reais por mês para que sejam implementadas equipes matriciais de cuidados paliativos compostas por médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais. A gente também tem equipes matriciais que contam com pediatras. Então, além dos 65 mil reais, você tem mais 20% chegando a 78 mil reais por mês para ter, além do médico clínico, também o pediatra. E equipes assistenciais de cuidados paliativos, que é uma terceira modalidade, recebendo 44 mil reais por mês. Então, é um desenho de uma política que financia essas equipes que vão trabalhar nos serviços que atendem pacientes, de maneira geral, para ofertar esse tipo de cuidado. Importante dizer também que esse financiamento para os estados e municípios da Amazônia Legal, dadas as características do território, que tem uma complexidade maior, vai ser acrescido 30% no valor do financiamento da equipe para cada uma dessas equipes em estados e municípios da região amazônica. Pois é, o senhor falou aí dos investimentos mensais. Já existe uma estimativa do total investido e já há recursos separados para a manutenção dessa política nos próximos anos? Sim, então, como é que funciona? O SUS é um sistema descentralizado. O Ministério cria política, estabelece as diretrizes, cria o arranjo, que são as equipes, o modelo de funcionamento, vão seguir as diretrizes da política nacional, e cria, reserva um orçamento para que essas equipes possam ser implementadas por estados e municípios. Essa política já tem um desenho regional, então essas equipes matriciais devem atender a mais de um município dentro de uma região de saúde, numa região geográfica. E para essas equipes serem implementadas, então vai depender dos estados e municípios aderirem ao programa, e na medida que a gente for implementando as equipes, a gente vai alocando o orçamento do Ministério da Saúde para isso. Há um orçamento para contemplar 1.321 equipes, que é o estimado dentro da necessidade que o país precisa, o Ministério da Saúde tem uma reserva de R$ 887 milhões para garantir que essas equipes possam ser implementadas e assim o programa poder ser executado. Ok, obrigada pelas informações. Eu entrevistei Adriano Massuda, ele que é secretário de Atenção Especializada à Saúde. Parabéns pelo programa e eu aguardo o senhor numa próxima oportunidade. Estaremos à disposição. Muito obrigado. Obrigada. Informações importantes sobre o SUS, Sistema Único de Saúde. E terminou a 25ª edição da Marcha à Brasília em Defesa dos Municípios. No último dia, vários ministros falaram aos prefeitos e prefeitas sobre as ações do governo federal voltadas aos municípios. Saúde, educação, moradia, assistência social. Durante quatro dias, mais de 11 mil prefeitos e representantes de municípios discutiram em Brasília temas que impactam diretamente a vida do cidadão. E avanços foram obtidos. O Minha Casa Minha Vida, por exemplo, agora também poderá ser contratado em cidades com menos de 50 mil habitantes. Nos próximos dias vamos anunciar o lançamento do FINIS, que é uma medida adicional do Minha Casa Minha Vida, que eu tenho certeza que vai mexer muito com os senhores e as senhoras prefeitas. Já que o fundo será exclusivo, ouçam bem, tá? Exclusivo para os municípios com menos de 50 mil habitantes. Por isso, prefeitos e prefeitas, preguem os seus projetos, verifiquem as suas documentações, mobilizem seus secretários de habitação, de assistência social, para que assim que abrirmos a seleção, vocês apresentem suas propostas. Na área da saúde, foram repassados esta semana mais 4 bilhões e 300 milhões de reais aos municípios para apoiar o custeio de equipes multiprofissionais e de saúde bucal. Ao todo, em 2024, o Fundo Nacional de Saúde, que financia o SUS, deve receber mais de 217 bilhões de reais, um aumento de 20% em relação a 2023. Esse esforço foi possível com gestão, mas também com a decisão do presidente Lula de priorizar as políticas sociais, a saúde, o retorno da ciência às ações do Ministério da Saúde e uma gestão que privilegia o cuidado, privilegia a relação com estados e municípios e privilegia a saúde das nossas famílias, a saúde da família. O desafio de tirar o Brasil do mapa da fome, lugar que voltou a ocupar em 2022, vem agora acompanhado do desafio de tirar as pessoas da pobreza. O cadastro único, a gente tem que contribuir. Ele é combinado com Minha Casa Minha Vida, com o auxílio gás, com tarifa social de energia, com farmácia popular, juntamente com o pé de meia, ou seja, são 42 programas que tem por objetivo fazer com que a pessoa, além do Bolsa Família, possa ter a promoção da dignidade. Na carta de encerramento da 25ª Marcha Brasília em Defesa dos Municípios, os prefeitos também comemoraram a manutenção da redução da alíquota da folha de pagamento em 8% em 2024 e defenderam que a desoneração seja progressiva até alcançar os 14% em 2027. Outro avanço destacado pelos líderes das cidades foi a simplificação de contratos, de repasses e convênios com o governo federal no valor de até R$ 1,5 milhão. Para vocês terem ideia, 80% dos contratos e convênios do governo federal são até R$ 1,5 milhão. Então, simplificar, como nós vamos simplificar aqueles contratos e convênios até R$ 1,5 milhão, que a execução mais rápida, direta, sem pré-análise de plano de trabalho, significa simplificar a vida de 80% dos contratos e convênios. O vice-presidente Geraldo Alckmin participou em Brasília de um evento promovido pela Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base. Lá, ele citou uma série de medidas anunciadas para o setor. O evento reúne empresários e autoridades para debater a infraestrutura. Há um público de investidores, executivos e profissionais dos setores público e privado. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, anunciou que o presidente Lula deve sancionar na semana que vem a Lei da Depreciação Acelerada, com o objetivo de modernizar o parque industrial do país. Uma máquina que seria depreciada em 15 anos, ela será depreciada em 2 anos. Então, forte estímulo ao investimento e à produtividade. São 3,4 bilhões previstos nesta Lei da Depreciação Acelerada. A outra, para melhorar a competitividade, é crédito. Temos as debêntures de infraestrutura e agora aprimoradas, para que realmente o estímulo chegue na ponta de quem precisa do recurso para poder investir. E já está no Senado para ser votado a LCD. Nós temos a LCA, que é a letra de crédito agrícola, LCI, a letra de crédito imobiliário, e teremos também a LCD, que é para a indústria. Isso também deve tornar o crédito 1,5% mais barato. O vice-presidente Geraldo Alckmin destacou que investimentos em infraestrutura são essenciais para garantir que a nova indústria brasileira seja mais competitiva, inovadora e geradora de emprego e renda para o país. Ainda na linha da competitividade, o Mover Mobilidade Verde, que impulsionou um anúncio de R$ 130 bilhões na indústria automotiva, que é uma indústria de cadeia longa, que deve elevar mais de 5, 6, 7% de investimento na indústria de autopeças. Também na indústria do aço, anunciado agora há poucos dias, mais R$ 100 bilhões de investimento também numa indústria de base. E olha, ainda sobre economia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a defender mais impostos para os chamados super-ricos, como forma de financiar projetos de desenvolvimento sustentável. Ele falou sobre esse assunto durante o encontro do G20 Brasil aqui em Brasília. É possível a cooperação internacional, em termos de taxação, para benefício mútuo de todos os países envolvidos. O que o Brasil está propondo, e obviamente nós não temos a pretensão de apresentar a solução pronta e acabada, a nossa ideia é reunir os elementos da academia, da política, para que essa solução seja desenhada por muitas mãos, mas o que o Brasil está pretendendo nesse G20 é oferecer uma proposta de uma espécie de pilar 3 da OCDE. É como se nós estivéssemos avançando aos poucos para aquilo que pode, efetivamente, ordenar as nossas instituições em proveito de uma saída global para os nossos desafios, que não são, repito, exclusivos das nações. É do conjunto, da humanidade, o que está colocado. Não espere 24 horas. Com esse tema, uma campanha orienta e alerta famílias sobre o que fazer no caso de desaparecimento de crianças. Do Rio de Janeiro, Alessandra Lago tem as informações para a gente. Bom dia, Alessandra. Oi, Vanessa. Bom dia para você, bom dia a todos. Sim, o Dia Internacional das Crianças Desaparecidas é 25 de maio e o Ministério da Justiça e Segurança Pública aproveitou a data para lançar a campanha Não Espere 24 Horas. O objetivo dessa campanha é informar a população sobre como proceder no caso de desaparecimento de crianças e adolescentes e dar visibilidade a um problema tão sério e que, infelizmente, é tão comum. E o principal objetivo, Vanessa, é deixar claro que não é preciso esperar 24 horas para comunicar o desaparecimento de uma criança ou adolescente. Pelo contrário, é preciso informar o quanto antes, porque quanto mais cedo começarem as buscas, mais chances de localização. E, Vanessa, segundo dados da Política Nacional de Buscas de Pessoas Desaparecidas do Ministério da Justiça, cerca de 20 mil pessoas de até 17 anos desaparecem no país todos os anos e a média é de 12 mil encontradas. O Ministério da Justiça tem algumas orientações no caso de desaparecimento, ligar para o 90, que é o número de emergência da Polícia Militar, no momento do registro do boletim de ocorrência na Polícia Civil, fornecer informações pessoais, foto recente, redes sociais, informações sobre rotina e contexto do desaparecimento. E, se a criança for localizada, é importante também comunicar às autoridades. Vanessa, em alguns estados, o Ministério da Justiça tem uma cooperação técnica com a Meta, que é a empresa dona do Facebook, Instagram e WhatsApp para divulgar informações que auxiliem na busca pela pessoa desaparecida. para os usuários da rede social, que estão num raio de até 160 quilômetros do desaparecimento. A gente volta com você. Ok, Alessandra, obrigada pelas informações, bom trabalho para você aí no Rio de Janeiro. Você sabe aquele cafezinho de toda manhã? Ele está em alta no exterior e aqui no Brasil. Na safra deste ano, os produtores brasileiros de café devem colher mais de 58 milhões de sacas do produto. A colheita já começou. Pela previsão, será o terceiro ano seguido de crescimento. Se comparado com o ano passado, a alta deve chegar a 6,8%. Segundo a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, o resultado é reflexo do aumento da área plantada e da produtividade da lavoura. E as exportações de café nacional também estão crescendo. Nos primeiros quatro meses de 2024, as vendas ao exterior registraram um aumento de 46,5%, se comparado com o mesmo período de 2023. Notícia boa do café, né? E tem mais. É hora do nosso quadro Fé no Brasil, onde a gente destaca aí alguns fatos divulgados ao longo da semana e que mostram como o país está avançando em diferentes áreas. Vamos começar pela indústria. Na segunda-feira, fabricantes de aço anunciaram que vão investir 100 bilhões de reais nos próximos cinco anos para expandir a estrutura produtiva do país. Eu acho que deu um problema na arte. Opa! Agora vamos falar então de saúde bucal? É isso? Saúde bucal. O presidente Lula, ele anunciou um repasse adicional de 4 bilhões e 300 milhões de reais para fortalecer os atendimentos de saúde bucal no Sistema Único de Saúde. Esses recursos serão repartidos por todos os municípios brasileiros e o dinheiro começou a ser enviado no último dia 20. Boas notícias também no esporte. O Bolsa Atleta, maior programa de patrocínio individual do mundo, bateu um novo recorde. O governo federal publicou a lista dos contemplados na quarta-feira e são 8.716 atletas beneficiados, maior número da história do programa. Criado em 2005, o Bolsa Atleta hoje auxilia cerca de 80% dos atletas olímpicos brasileiros e 95% dos paralímpicos. É isso, motivos para comemorar na indústria, na saúde, no esporte, motivos para a gente acreditar no Brasil. E o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal GOV segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Daqui a pouco você acompanha ao vivo aqui no Canal GOV a assinatura pelo presidente Lula da Ordem de Serviço de Obras e Prevenção de Enchentes na cidade de Araraquara, em São Paulo. A gente se vê daqui a pouco. Tchau! Legenda Adriana Zanotto